Olá, arteiras! Sejam bem-vindas ao Costureces e Cia by Paula Correia. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve, ativa as notificações pra receber sempre as notificações sobre os nossos vídeos. Estava eu aqui fazendo uma peça e decidi gravar ela pra vocês. Então, como é bem rapidinho, eu não vou nem aparecer por aqui, vocês vão ver só a fofurinha que eu tô fazendo. É um short saia pro bebê. É um short fofinho, bem curtinho. No vídeo eu explico pra vocês, caso vocês queiram deixar ele mais compridinho como faz. E tem uma sainha, um cos aqui bem fofinho, ó. Um cosinho mais alto. Muito lindinha, bem rodadinha. As mamães vão adorar pra fazer kit de meu primeiro Natal, agora com o bodezinho bordado. É muito fofa. E dá pra vocês aproveitarem essa aula e já fazerem ela sem a sainha também, ó. Eu fiz um aqui. Dá pra usar uma estampa masculina e fazer pros meninos também. Então, tanto os meninos quanto as meninas podem ser beneficiadas com esse vídeo. É uma peça bem bacana. Mais uma vez, seguindo aquele esquema de costura francesa, um acabamento impecável. É esse tipo de acabamento que vocês vão oferecer pra cliente de vocês. Vou virar a peça aqui pro avesso pra mostrar pra vocês. A minha tá com alguns fiapos ainda que eu não limpei. Ó. Então, assim, pra quem tá começando agora, a gente trabalha sempre com costura francesa. A costura francesa, ela é somente costura reta. Então, você não precisa ter overlock pra fazer as roupinhas. Basta ter noção de costura reta. E aí, você já vai fazer uma fofura dessa aqui. Pra quem não conhece o canal, como funciona. O canal Costuristas e Cia, ele é uma extensão do nosso grupo no Facebook. Costuristas e Cia by Paula Correia. E lá, todos os nossos moldes gratuitos estão disponíveis. E todas as informações sobre os nossos projetos pagos. Sim, nós também temos projetos pagos. Então, pra vocês conseguirem o molde, eu vou deixar o link do grupo aqui. Clica no link e envia a solicitação. Duas informações importantes. Pessoas que respondem as perguntas lá quando pede pra participar do grupo, são adicionadas mais rápido. E perfis sem fotografia não são aceitos. Então, coloca uma fotinho aí no seu perfil do Facebook. E vamos deixar de demora e vamos lá pro vídeo. Bom, meninas. Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando pra vocês o molde. E vou explicar mais uma vez como é que monta o molde. Que muitos de vocês têm dificuldade. Apesar que, vocês têm que prestar atenção. Que o molde tem numerações marcadas. Mas é só seguir essas numerações. Não tem segredo. Vocês vão imprimir lá no grupo. O molde vai estar disponível em arquivos. Gente, quem usa o Facebook Lite não consegue ter acesso a arquivos em grupos. Então, tem que entrar pelo Google Chrome. Por um computador. Ou então, tem que baixar a versão normal do Facebook. Tá? O molde tem seis folhas. Vocês vão imprimir em folha de sulfite normal. Ele tem logo de cara, na primeira folha, essa linha teste com essa marcação de cinco centímetros. O que que é essa linha teste? É pra confirmar que a impressão de vocês tá correta. Porque, às vezes, a impressora tá regulada com porcentagens diferentes. Essa impressão dá diferente. Dá diferente. Sando o tamanho da peça. Então, o que que vocês vão fazer? Imprime primeiro essa folha. Mede essa linha teste. Deu cinco centímetros? Imprime o resto normalmente. Mais uma vez, eu vou repetir. A folha numerada. Um A. Um B. Ou seja, se aqui tem um A e aqui tem um B. Eu não vou ligar a minha folha um A na folha três A, por exemplo. É só uma questão de lógica, gente. E depois, eu tenho aqui, ó. Aqui, eu já montei. Só pra mostrar pra vocês. Dois A com dois B. Depois, eu tenho aqui, três A com três B. O que que vocês vão fazer? Vocês vão reparar que ela tem pontilhados aqui. Em uma das folhas, você vai cortar esse pontilhado. Pra ficar retinho assim, ó. Vem aqui, coloca setinha com setinha. A setinha não bateu, não encontrou. Então, significa que essa folha não é parzinho dessa. E cola, certo? Então, vocês vão ficar com a parte da frente. Tá tudo marcado. Tem todas as medidas. Tem tudo no molde. Então, tá marcado aqui, ó. Frente. Então, vocês têm aqui a frente. Folha dois A e dois B. Costas. Tem aqui medida de elástico. Tem medida de costa. Tem medida de tudo. E aqui, a parte da sainha. Na folha três A e três B. Certo? Fiz isso. Vamos cortar os moldes no tecido. Também não tem segredo. Tá tudo marcado aqui. Quando tiver marcado o dobro do tecido. O que que significa? Significa que você vai dobrar o tecido. Deixa eu pegar o meu molde aqui, ó. Vai colocar onde está marcado o dobro do tecido na parte que você dobrou. Coloca aqui e corta. Os moldes já têm margem de costura. Não precisa deixar nada mais sobrando. Quando tiver marcado espelhado, significa que vocês têm que posicionar o tecido direito com direito. Ó. O tecido tá direito com direito. Coloca o molde aqui em cima e corta. Não tem segredo, tá? Cortamos todas as peças. Eu tenho aqui, ó. Parte da frente. Parte da sainha. Parte das costas. Cos. Eu vou usar um viezinho na barrinha. Da minha pecinha. É opcional. Vocês podem usar uma fita pompom. Vocês podem usar uma rendinha. Um bordado inglês. Ou simplesmente fazer a boinha. Tá? Não precisa usar nenhum aviamento caso não queira. Eu gosto de colocar algum detalhe na barrinha da sainha. Cortei tudo aqui. Outra coisa. É... No molde tá especificado a largura do elástico pra cada peça. Se você só tem o elástico de... Você vai fazer o tamanho três meses e você só tem o elástico de três centímetros. Não tem o de dois e meio. Então, aumenta a largura do cos de vocês, tá? Porque senão não vai passar. Mas isso conforme eu for montando a peça, eu vou explicando pra vocês. Temos tudo cortadinho aqui. Vamos começar aqui com a confecção da nossa peça. Caso vocês queiram usar o overlock, vocês vão posicionar direito do tecido com direito do tecido. E vão costurar aqui, ó, a parte do gancho com margem de um centímetro. Porém, quem já acompanha o canal há algum tempo sabe que eu só trabalho com costura francesa. Então, a gente vai colocar o avesso do tecido no avesso, avesso olhando pra avesso. E vamos costurar isso aqui com margem de meio centímetro pra depois a gente poder virar e costurar novamente, tá? Vou fazer isso tanto na parte da frente, quanto na parte das costas, só aqui no gancho do meu short. Costura feita. A gente vai agora fazer piques. Toda vez que nós costuramos uma área curva, nós temos que fazer piques. Esse pique é um cortezinho que é feito até muito próximo à nossa costura. E aí, depois de fazer os piques, a gente refila, que é reduzir essa margem de costura. Olha aqui a diferença, sem reduzir e reduzida. Ou vocês podem cortar tudo isso aqui com uma tesoura de picotar. Eu até prefiro, eu acho que facilita bastante o trabalho. Mas tem que ser uma tesoura de picotar que esteja bem amoladinha, bem certinho. Pra não correr o risco de mastigar todo o nosso tecido. Cortei. O que que nós vamos fazer agora? Eu vou jogar o meu tecido direito com direito, vou passar o ferro bem direitinho aqui, ó. Acertando isso aqui, bem certinho. E aí, eu vou passar uma nova costura com margem de meio centímetro. Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim. Ó, quando eu abrir, fica essa margenzinha aqui. Pelo lado direito, fica tudo acabadinho assim, bonitinho. Fiz isso. Fiz isso. Nas duas peças. Nós vamos fechar o fundinho. Deixa eu terminar essa aqui, pra eu mostrar o fundinho pra vocês. Fechei aqui, agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fechar o fundinho. Mais uma vez, nós vamos colocar avesso com avesso. A diferença é, essa margenzinha que sobra aqui, em uma peça eu jogo pra direita, na outra peça eu jogo pra esquerda. E aí, eu vou centralizar aqui, ó. Justamente por essas margenzinhas, bem na costura certinha. Deixa eu alfinetar aqui. Ó, ele vai ficar meinho com meinho, deixa eu ver se dá pra ver certinho. Ó, meinho com meinho, uma margem pra um lado, outra margem pro outro. E aí, a gente vai repetir o mesmo processo. Costura isso aqui com margem de meio centímetro. Refila, vira e costura novamente com margem de meio centímetro. Costura feita, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui, ó. Tá vendo que pra cada lado, ó, aqui tá pra lá, aqui tá pra cá, e a costura bate bem certinho. Fiz isso, nós vamos fazer o primeiro passo do elástico aqui na perninha do nosso shortinho, certo? Eu vou vir aqui, ó, deixa eu dobrar aqui que acho que dá pra visualizar melhor. Nessas duas laterais, onde eu vou fechar a lateral da perninha, aqui no lado direito, eu vou fazer uma marcação de um centímetro. Aqui não tô dando pra enxergar direito, porque a minha caneta é roxinha e o tecido é escuro, mas eu já marquei. Deixa eu ver se dá pra... Aqui por esse lado dá pra ver melhor, por causa da melanciazinha. Ó, eu marquei um centímetro, certo? Eu vou pegar meu elástico, com a medida que eu passei pra vocês no molde, eu marquei o tamanho do elástico aqui na minha peça. E aí, eu vou colocar ele aqui na barra, um pouco pra dentro da minha peça. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele entra aqui pro lado da peça, aqui pro lado... Quando a gente olha pelo lado direito, a gente enxerga só metade dele. E eu coloquei a marcação de um centímetro que eu fiz, bem em cima da marcação da medida do elástico. Ó, deixa eu ver se dá pra visualizar bem aqui, tá vendo que eu pego só metade do meu elástico pra fora aqui. Lá do outro lado, vou puxar aqui a perninha toda, passar aqui pelo centro. Eu vou fazer o mesmo processo. Vou posicionar aqui, marcação com marcação, e vou deixar o meu elástico metade dele pra dentro da peça, a outra metade pra fora. Alfinetei aqui, certo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou esticar a minha peça... Ui, escapou aqui o alfinete. Mas, enfim, eu vou esticar a minha peça... Ó, esticar o meu elástico, e vou costurar, passar uma costura reta... Deixa eu passar uma costurinha aqui pra segurar. Ó, eu vou esticar o meu elástico, e vou costurar de forma que só metade dele fica aparecendo pro lado de fora aqui. Gente, nesse pedaço tem que esticar bem o elástico, porque senão, provavelmente, a medida do elástico não vai dar aqui na perninha da peça de vocês, tá? Então, outra coisa que vocês tem que tomar cuidado, presta atenção na hora que vocês forem comprar o elástico, o quanto esse elástico estica. Existem alguns elásticos, principalmente desse de 7mm, que ele estica muito pouquinho, aí ele não vai dar a medida aqui, certo? E ele também não é confortável pra roupa de criança. Então, eu vou puxar aqui, ó, o máximo que ele der, e vou costurar ele aqui, tá? Ó, costurei o elástico, ó como ele ficou aqui pelo lado do avesso, e olha como ele fica pelo lado direito, ele fica um pedaço passando aqui pra fora. Lembrando que eu estiquei o máximo que o meu elástico deu, tá? Se por acaso o elástico de vocês não esticar tanto, precisa aumentar um pouquinho a medida do elástico, não tem problema. O que não pode é diminuir do que a medida que eu passei pra vocês, tá? Como o elástico, o shortinho, é bem, vai ficar bem fofinho, então, não tem problema. Vamos fechar agora, então, a lateral da nossa peça. O que que vocês vão fazer? É, essa sobra de elástico, deixa por enquanto. Gente, essa sobra é questão de dois centímetros, mais ou menos, é só pra facilitar mesmo a confecção da peça. Tira essa sobra aqui pro lado de dentro, ó, pra não pegar. Posiciona aqui avesso com avesso, e costura com margem de meio centímetro, igual a gente já fez antes, certo? Ó, eu costurei, e eu já refilei o meu elástico, lembrando que ele tá solto aqui dentro. Vou virar minha peça, pra posicionar direito com direito, pra passar a segunda costura. E aí, nesse momento, quando eu arrumar aqui certinho, pra passar a segunda costura, eu jogo meu elástico pra lá, ó, e eu vou passar essa segunda costura aqui por cima do elástico. Então, depois de eu costurar, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo que eu costurei o meu elástico junto. Nesse momento, eu venho aqui, e corto esse excesso do elástico, deixando ele do mesmo tamanho aqui da minha margem de costura. Fiz isso dos dois lados, eu vou deixar, por enquanto, a minha parte, essa parte aqui, de ladinho, e vou partir pra sainha da minha peça. A sainha da peça, a princípio, não tem muito segredo, nós vamos fechar aqui as laterais dela da mesma forma que eu expliquei pra vocês, que a gente fecha as laterais aqui. Primeiro, coloca avesso com avesso, costura com margem de meio centímetro, refila, vira direito com direito, e costura novamente. Eu vou costurar e mostrar pra vocês. Bom, fechei as laterais, como eu expliquei pra vocês. É, nesse momento, a gente vai embanhar essa sainha, que é, dobra uma vez, depois dobra de novo. Quanto mais estreitinho vocês conseguirem fazer essa bainha, como ela é uma peça curvadinha, melhor vai ficar essa barrinha, certo? Quem não quiser fazer a barrinha, como eu disse pra vocês, pode costurar o viés de acabamento, pode costurar pompom, tem vídeo ensinando a costurar pompom aqui no canal. Ou, enfim, fazer o acabamento que acha que fica mais bacana. Eu vou costurar o viés. E aí, depois que a gente fizer esse acabamento aqui na barra, a gente vai franzir essa parte de cima. Se vocês notarem, a sainha, ela é, a parte de cima dela é mais larga do que a nossa parte de baixo. Então, a gente precisa franzir essa sainha. Pra franzir, eu coloco a minha máquina. Deixa eu ver se eu consigo colocar a minha máquina doméstica aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo regular aqui. Ó, eu coloco o tensor dela no nove e eu coloco... Deixa eu ver se dá pra ver o tamanho do ponto aqui. O tamanho do ponto dela no cinco, que é o maior. E aí, é só passar uma costura reta que ela já vai sair franzidinha certinho. Vou ver se eu consigo regular aqui o meu tripé pra mostrar pra vocês isso. Ó, eu deixo um pedaço de linha sobrando no começo. Já mostrei pra vocês como eu regulo a minha máquina. Gente, ela é barulhenta, tá? E aí, eu vou só passar uma costura reta. E ela já sai franzidinha. Mais uma vez, eu deixo um pedaço de linha sobrando no final. Deixa eu cortar aqui a linha. E já fica assim, ó, franzidinho. Vou mudar aqui o tripé de lugar pra mostrar melhor pra vocês. Ó, franzi, eu já abri o franzido. Por isso, eu deixo sempre um pedaço de linha grande sobrando dos dois lados. Pra eu poder regular o franzido. Como essa peça, essa parte da sainha, ela é pouquinho franzida. Porque a diferença dela pra parte de baixo é bem pequena. Lembrando que ainda vai franzir mais com o elástico que vai aqui em cima. Então, eu já regulei tudo certinho. Eu costurei aqui a minha etiqueta nova. É uma etiqueta em formato bandeirinha. Eu fiz com a BV Etiquetas. Eu vou deixar o Instagram deles aí. Vocês correm, seguem lá e falam que conheceram o trabalho deles através aqui do canal, tá? Fiz isso. A gente vai fazer a perninha da parte de baixo. Do nosso sortinho de baixo. Ele tinha ficado desse jeito. A gente tinha deixado de lado pra terminar. Eu já fiz um aqui, eu vou mostrar pra vocês como fazer o outro. É simples, não tem segredo. Ó, a gente vai vir aqui. Eu vou dobrar uma vez. Ele só é meio chatinho porque você tem que tá puxando, tá? Dobro uma vez. Aí, eu dobro novamente. E costuro sempre puxando, 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 puxando. Ele vai ficar dessa forma. Ó aqui dentro como é que fica bem bonitinho. Quem tiver dificuldade de fazer assim, no vídeo anterior, no vídeo que eu postei antes da jardineira banho de sol, eu expliquei como fazer com uma canaleta de viés. Vocês podem usar a explicação daquele vídeo e fazer daquela forma caso vocês queiram. Depois que fizer essa perninha aqui, eu vou posicionar a minha sainha. Só tomando cuidado de ver qual que é a parte da frente, tá, gente? Lembrando que a frente, ela é sempre menor. A parte de trás, ela tem esse elevadinho pro bumbum vestir melhor. Eu vou posicionar a minha sainha aqui, ó. Costura da lateral com costura da lateral. Vou alfinetar aqui. Deixa eu pegar meu alfinete. E vou passar uma costurinha aqui, ó. Aqui do outro lado a mesma coisa. Vou passar uma costurinha aqui pra já deixar a minha sainha segura, costurada aqui, fixa aqui na parte de baixo do meu shortinho, certo? Fiz isso, nós vamos vir aqui pro nosso cos. Eu vou juntar o meu cos aqui, direito com direito, tomando cuidado com a estampa pra ela ficar certinha. E vou costurar as laterais, somente as laterais, com margem de costura de um centímetro aqui dos dois lados. Fechei as laterais, eu vou abrir isso aqui, ó. Essa margem, vou passar o ferro abrindo dos dois lados. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui, ó. Avesso com avesso. Vou fazer isso aqui na peça toda. E vou passar o ferro deixando essa junção aqui bem certinha, tá? Passei o ferro, o que que nós vamos fazer? Nessa parte de cima, onde tá a dobra aqui, não onde tá o abertinho, onde tá a dobra. Nós vamos passar uma costura com margem de um centímetro ao redor da nossa pecinha toda. Costurei, ó, como vocês podem ver. Agora, eu vou levantar essa parte da frente e vou deixar só a parte onde vai ser o forro. E vou passar uma costura também com margem de um centímetro, só aqui. Pra que que vai servir essa costura? Pra eu ter uma marcação. Se vocês quiserem marcar com caneta, vir com a régua e ir marcando, ok. Mas a costura, ela é uma forma mais rápida de fazer isso, tá? Fiz a costura aqui pra marcar. Eu vou pegar aqui agora a minha cola bastão. Essa cola bastão é uma cola escolar. Aquela cola de colar papel mesmo. Não tem perigo de manchar, porque ela é a base d'água. Vou passar aqui, ó, e vou dobrar de forma que fique bem certinho na minha costura. Seria a minha marcação de um centímetro, certo? Ó, ele vai ficar assim pelo direito e vai ficar assim pelo lado de dentro. Depois, se a gente colar ele todo, passa o ferro pra essa cola sentar direitinho. E aí, a gente vai costurar isso aqui lá na nossa calça, no nosso shortinho. Vamos lá costurar, então. Essa parte do cos, que é a parte das costas, a parte do forro, aliás, eu vou separar aqui só pra não pegar a hora que eu for costurar o meu cos aqui na peça, tá? Mais uma vez, eu venho com a costura da lateral aqui na costura da lateral. Direito do meu cos no direito da minha peça. Vou alfinetar aqui. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Vou alfinetar. E aí, eu vou costurar o cos na minha peça com margem de um centímetro todo o cos. Lembrando que essa parte, que é o forro do cos, ela tem que ficar solta aqui. A gente costura só essa parte que é o direito, tá? Essa que tá coladinha, ela fica solta. Costura feita. O que que eu vou fazer? Vou jogar isso aqui pro direito. Vou jogar o meu forro lá pra parte das costas. E eu tô, a princípio, com o meu short saia desse jeito. Aqui a linha do... Com o meu short saia desse jeito. Nós vamos agora, é... Costurar o elástico. Colocar o elástico aqui na nossa peça, tá? Eu vou pegar aqui o meu elástico. Peguei o meu elástico. Marquei a medida da... Que eu vou precisar. E vou posicionar aqui, ó. Marcação com marcação. E vou costurar isso aqui. Deixando bem firme, porque a gente vai exercer pressão. Ó, a gente vai exercer pressão nisso aqui. Então, ele tem que tá bem firme. Costurei. Vou tirar o excesso aqui. E vou deixar ele assim. Eu vou agora posicionar esse elástico aqui dentro dessa canaleta que ficou. Qual a dica que eu dou pra vocês? Primeiro, abram essa sobrinha que ficou aqui do elástico, tá? Aqui a gente tem duas opções. Ou eu vou posicionando o meu elástico. E vou alfinetando... Bem na margenzinha. Vocês tão vendo que a margem que sobra é bem pequenininha. Então, tem que fazer com cuidado. Por que que a margem é tão pequenininha? Pra que esse elástico, ele fique bem... É... Bem firme aqui dentro. Pra não ficar... Sabe quando o elástico fica nadando? Que fica estranho? Então, pra isso. Ó, ou a gente alfineta. A hora que você alfinetar, que você olhar aqui, ó... Deixa eu ver se dá pra ver o meu alfinete aqui. Pera aí. Aqui. Ele tem que ficar bem rente com essa separação do cos pra calcinha. Ou vocês alinhavem. Eu, particularmente, prefiro o alinhavo. Deixa eu colocar uma linha aqui e mostrar pra vocês o meu alinhavo. Ó, o meu alinhavo aqui, onde tá bem rente com o final do meu cos. E a gente pega e percebe que o elástico tá bem firme. Aqui tá retinho ainda, porque o meu elástico tá pequenininho aqui, ó. Depois, quando eu for costurando, como é que eu vou fazendo aqui? Eu costuro esse pedaço que eu já alinhavei. E deixo a minha linha do alinhavo aqui. Pra que depois eu possa puxar o meu elástico. E continuar alinhavando e costurando, tá? Eu vou fazer todo esse processo e volto pra mostrar pra vocês. Já o short saia prontinho. E aqui está, meninas. Terminei. Aqui por baixo a gente tem o nosso shortinho. Ele vai ficar bem curtinho. Caso vocês queiram um shortinho um pouquinho mais comprido. Pode aumentar até uns dois centímetros a medida dele na perninha embaixo no molde. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui embaixo vocês podem aumentar até uns dois centímetros, tá? Pra deixar ele mais compridinho. Mas eu gostei dele assim, curtinho. A sainha fica bem rodadinha, ó. Fica bem fofinha por cima. E pra vocês que reclamam sempre que eu não faço coisinhas pros meninos. Eu fiz essa versão dele, ó. Sem a sainha. É o mesmo processo, só não coloquei a sainha. Dá pra usar como tapa-fralda. Pros meninos. Fazer uma estampinha de menininho. E usar como tapa-fralda. Olha como fica bacana. Como fica bonitinho. É isso, meninas. Nossas pecinhas estão prontas. Nosso vídeo está pronto. Não esquece de deixar o joinha de vocês. Não esquece de compartilhar muito esse vídeo nos grupos de costura por aí. Com as amigas. Nos grupos de WhatsApp. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Curte, 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 curte. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrita. E até a próxima. Tchau.